Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Giliard do Turismo Aventura. Então pessoal, estamos aqui na Panificadora Lancheria Sena, na cidade de Tuporanga, bairro Vila Nova. Para você que é de Tuporanga ou está visitando a cidade e a região, fica uma bela dica. Passe na Panificadora e Lancheria, venha tomar o seu Coffee Break com excelentes bolos, excelentes doces salgados. Leve para casa uma cuca deliciosa com vários sabores para você escolher e a rosca, a rosca especial que eles têm aqui. Bom, e também estamos com uma parceria e uma iniciativa muito importante para o turismo da cidade e da região. Você quer passear, quer conhecer Tuporanga, alguns pontos turísticos, quer conhecer a região? Passe aqui na Panificadora e Lancheria Sena, retire o seu folder, o seu flyer, o cartão de visita deles, tudo com sistema QR Code que vai levar você com segurança a todos os pontos da cidade e da região. Passe aqui, venha com a gente, Turismo Aventura super indica a Lancheria Sena. Passe aqui na Panificadora e 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 Lancheria Sena.